Onde estavas, meu cabrão, quando lhe decretaram a crucificação? Onde estavas, filho de puta, quando lhe recriminaram a conduta? Onde estavas, meu cabrão, quando Neymad Alena lhe esticou a mão? Onde estavas, cristão novo, quando a sentença lhe decretou o povo? Ai, Lu, disse Pilatos, e após os maus tratos, após ser chicoteado, após o filho ser vexado, depois de denunciado, e aos seus nobres atos, tu, advogado, ficaste calado, e perante os factos consideraste-o culpado. Onde estavas, meu cabrão, quando lhe decretaram a crucificação? Tu que enriqueceste a defender o violador, o pederasta e o corruptor. Tu que te miscuas com mulheres nuas na política e na finança. Que defendes o violador, o pedófilo e o doutor. Tu que vives na fartança do dinheiro amialhado ao incauto desgraçados. Que dás a retardança ao processo do corruptor e delineias a esquivança jurídica do prevaricador. Onde estavas, meu cabrão, quando ninguém lhe esticou a mão? Enriqueces com o incauto e defendes o pederasta. Adulteras o alto, defendes o traficante e o déspota dinasta. Já o plebeu errante, aplica-se a lei nefasta. Não te vi naquele dia em que Pilatos decretou, em que o povo gritou. Não te vi no monte das oliveiras, nem quando o soldado o açoitou. Mas vejo-te nas ombreiras dos palácios e dos castelos, nas mansões dos corruptores. Com Lúcifer, querias os elos, nas mansões dos pecadores. Não te vi naquele dia em que o filho sofria. Mas vejo-te na TV a defenderes quem não crê. Defendes o rico, o poderoso e o estuprador. E perplexo fico quando ilibas o corruptor. Nefasta clientela que com luxo te alimenta. Libertas da cela quem do povo corruptamente se sustenta. Onde estavas, meu cabrão, quando o cravo lhe cravou a mão? Onde estavas, ralé, quando o cravo lhe cravou o pé? Devias estar no cada falso, quando o chamaram de falso. Não te vi naquele dia em que o filho sofria. Não te vi advogado quando ele foi açoitado. De Lúcifer és o neto e desapareceste quando Pilatos proferiu o decreto. És um gênio em expedientes dilatórios para o corrupto e para o poderoso. E perante os factos acusatórios, usas de um ardil asqueroso. Já o pobre e o miserável que se fodam, pensas tu, Que apodreças numa cela, náusea bundinu. Onde estavas, naquele dia em que o filho sofria? Vamos lá. cussion Obrigado.